Olá! Eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje eu estou num cenário diferente, porque eu estou na companhia dessa pessoa maravilhosa, desse anjo linda que ensinou todos nós a como ter mais força, persistência, fé, como vencer na vida, mesmo tendo 12 anos de idade só. Ela já ensinou mais do que todos os outros youtubers somados do Brasil. Lorena, CarecaTV! www.youtube.com.br, se você não conhece, provavelmente você conhece, que essa menina parou a internet toda. Meu nome é Lorena, eu tenho 12 anos, eu queria começar um canal há muito tempo atrás. Eu sou careca, porque eu tive câncer, mas já não tenho mais, tá? E eu estou muito feliz de estar aqui no cenário novo dela, né? Porque esse cenário é novo, né? É. E você está bem? Eu estou. Está feliz? Estou bem feliz. Você imaginava que a vida ia mudar dessa forma? Não. Dois anos atrás, você era uma menina, como todas as meninas de 11 anos do Brasil. Estudando, fazendo curso de inglês, aí de repente você descobre que tem o maior problema, né, que o ser humano pode ter, supera isso e vira uma celebridade. O que está passando na sua cabeça? Assim, eu nunca imaginei que ia ter esse tanto de visualização, de gostei, de inscrito. Eu simplesmente fiz o vídeo pra esquecer um pouco do câncer, pra me divertir. Nunca achei que ia bombar assim. Aí eu fiz o vídeo, fiz até quando deu um ano que eu operei. Aí eu fiz, sem corte, sem nada. Só falando assim, um pouquinho com isso, eu comecei a meio que esquecer um pouquinho do câncer. Mas eu nunca imaginei que ia bombar tanto assim. Você está chegando a dois milhões de inscritos, né? Eu acho impressionante uma coisa, você tem uma força muito grande, né? Ainda mais pra alguém da sua idade, era pra você estar brincando de boneca, não era pra você estar combatendo uma doença tão forte. E é óbvio que isso sensibiliza todo mundo. Fica todo mundo muito triste de saber que você passou por isso. E todo mundo muito feliz de saber como você está hoje. Aliás, uma pergunta importante. Você já passou pelo pior? Já foi? Ou ainda tem alguma coisa? Já passei. Quando eu estava começando o tratamento, fazia a rádio, aí eu tinha que tomar anestesia geral e dobava. Ficava umas quatro horas sem comer. Na época, eu não mexia, falava, nem andava. Aí eu emagreci nove quilos. Por conta dos nove quilos que eu fiquei sem andar. Ah, é? É. Eu não sabia, porque aí ficou sem força isso. É. Agora eu estou recuperando. Está comendo? Estou. Você faz favor de comer muito, hein? É. Para você engordar logo. Umas pessoas querendo emagrecer e eu querendo engordar. Ai, meu Deus do céu. Mas você emagreceu por um motivo que não deveria ter emagrecido. É. Mas o pior já passou, né? Já. Ah, tá. Que bom. O médico falou que o Megaloblastoma não volta, que ele era um ser difícil, não. Megaloblastoma. Megaloblastoma? Parece o nome de Pokémon. Porque eu escudo isso para você, Manitão. Mas não parece o nome de Pokémon? Megaloblastoma, eu escolho você. E aí agora você faz vídeos para o YouTube. Está crescendo para caramba. Está ganhando muito inscrito. E eu percebi que, embora 99% das pessoas te amem, assim como nós, os YouTubers, assim como eu e as pessoas que viram a sua superação, existem pessoas com muito espírito de porco, pessoas muito maldosas, que propagam mensagem de ódio contra você, né? Hackearam o seu canal. Você não recuperou o seu canal. Aquele lá não. Eu tive que fazer outro canal. Cara, o que leva alguém a hackear o canal de uma menina de 12 anos que superou o câncer e só está fazendo vídeo para ser feliz e a pessoa hackeia o canal dela e apaga tudo. E aí, além disso, eu vi que eu postei uma foto com você e as mensagens eram todas lindas. Mas tem umas pessoas que eu não sei se movidas por uma raiva grande de você ter crescido no YouTube, que essas pessoas sentem ódio. Você está sentindo isso? Você percebe que isso existe? Uhum. O que você sente em relação a isso? Assim, falam até que eu sou mendiga, que eu pedi tudo isso que eu ganhei. Mas não foi bem assim. Eu ganhei só. E já falaram, não, não quero. Eu ia falar, sim, eu quero. Aí falam que você é mendiga. E eu não falso isso aí. Aí falam da minha mãe, que ela me diga, da minha irmã. Assim, eu penso que eu pode até xingar. Agora, minha mãe e minha irmã, que não tem nada a ver, aí eu já não gosto de nada. Mas as pessoas são assim, Lorena. As pessoas, elas são tão tristes. Eu acho que é isso que você tem que focar, assim. Não deixe isso te abalar. Eu sou um cara que eu sofro muito com isso, mas as pessoas me xingam muito. Mas eu vejo que muitas das críticas, elas são ouvidas por tanta tristeza. As pessoas são tão tristes. Elas são tão inconformadas da situação delas. Falaram assim, poxa, eu sou muito frustrada. Minha vida é uma merda. E aí ela olha pra alguém que conquistou alguma coisa, ela projeta um ódio contra essa pessoa. Que não interessa o que essa pessoa passou, entendeu? Não interessa o que você viveu, não interessa o que você teve que vencer, o que você teve que superar. Ah, você ganhou uma cadeira, então você é mendiga. Sério, se você já comentou isso em algum momento da sua vida, você é um ser péssimo. É uma pena que você exista. Você está xingando e atacando uma menina de 12 anos que já teve que superar mais do que as pessoas que vivem 80. E você abre a boca pra falar isso, cara. Pelo amor de Deus. Enfim, vamos falar de coisa boa. O que você pensa agora? O que você quer? Onde você quer chegar? Bom, eu pretendo ficar fazendo meus vídeos. Eu pretendo também que o canal sempre cresça e cresça mais. Eu pretendo ficar sempre melhorando os vídeos, a qualidade e tudo. Eu pretendo me recuperar. Não, isso você pretende não, você vai se recuperar, isso eu tenho certeza. Eu vou me recuperar só. Você me falou ali que a sua voz vai voltar, que você vai voltar a andar, vai voltar a crescer o cabelo. Ou seja, todas essas coisas que as pessoas olham e veem, ah, é câncer. Isso tudo vai deixar de existir, você vai ser exatamente como todas as meninas da sua idade. E aí você vai continuar fazendo vídeos, eu tenho certeza que as pessoas vão se encantar mais ainda. E o seu canal vai crescer muito mais. Você pode contar comigo pro que você precisar, tá? Se você quiser, dica, conselho. Felipe, tem um bosta que falou isso e me deixou triste, o que eu faço? Aí eu te dou conselho. Qualquer coisa que você precisa, tá? Você fala comigo, promete? Promete de dedinho. Linda, obrigado, viu, Lorena? Muito bem. Obrigado por você existir, por você gravar vídeo e não para, não desiste. E sempre que alguém tentar te derrubar, você lembra o que você já superou. E que se isso não te derrubou, não vai ser um bostinho atrás de um computador que é muito frustrado com a vida e não tem o que escrever e atacar os outros, tá? Lembra disso. Se você gostou desse vídeo, segue a Lorena, acompanha o canal dela no YouTube. É youtube.com.bracarecatv. Não se esquece de dar like nesse vídeo, de compartilhar pros seus amigos. E manda um beijo pras pessoas. Um beijo caretos e carecudos. Espero que vocês tenham gostado. Que linda. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri